Boa tarde galera do Agro, estamos aí novamente, mais uma montagem concluída com sucesso Estamos aqui em Feliz Natal, uma produção de 240 kg hora, montagem de duas máquinas Amp, esfriador, parte de farelo que vai pro bag, aqui está o silo de armazenamento de grão Aí fizemos um projetinho aqui, os motor para puxar da moega Da moega aqui, está vindo para a pré-limpeza Da pré-limpeza, já saiu aqui, outro Puxando para o silo de armazenamento Tudo no sensor, tudo automático Vem aqui ó, acionou o sensor, desligou o motor Vou montar o sensor Tudo automático, para não precisar estar ligando e desligando manualmente Então está aí mais um projetinho, Zamp 100% concluído, com sucesso